Tinga, arremessa com força, bola escorada pra trás, Matheus Vargas bateu, dominou, David e girou pro gol! Apontando o caminho, solta, Felipe, carrega, Vargas adiantou demais, ganhou no pé de ferro, deu a bola pro Robson, Cássio! De forma muito eficiente. David pro Matheus Vargas, dominou, Vargas bateu, Cássio! Tinga, bom passe pro Robson, Robson dominou! Passa metade do campo, Fagner na jogada individual, vem o Corinthians, limpou de letra, que trivela! Abre bem pro Vital, tá na grande área, o Tinga marca Vital, bate, espalma, Felipe! Quem sabe jogar, carrega e acha, cria o espaço! Jogadaça do Fagner, lá da defesa, pro ataque, bate Vital! Volta com o Tinga, Felipe, Felipe, bom passe pro David, limpou, bateu! Passa a esquerda! O David deu um gome, deu um corte seco pra bater no gol, teve desvio! Benevenuto, passa de passagem pelo Maraus, Benevenuto que passe do Robson pro David e saiu na cara do gol pra fora! Cortado, meio amarrado na primeira etapa, olha o bom passe do Felipe por dentro, David dividiu, sobrou a batida! Vai fazer a ultrapassagem, volta no meio, Rony levantou, Jô! Tirou demais! David vai encarar, Robson tá pelo meio, David toca atrás, curto demais, agradece o Mosquito, perde o Corinthians na saída pro jogo, Robson rouba! Papapá! Papapá!